Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10 E galera, hoje eu quero fazer um Omnitrix que é, mano, bizarro, é bizarro esse Omnitrix que eu quero fazer Mas antes de tudo eu tenho que mostrar algumas coisinhas pra vocês Atualmente eu tô aqui na minha mão, o Carnitrix Definitivo Aonde eu liberei vários e vários aliens desse Carnitrix Porém, galera, eu quero concluir a saga Carnitrix E vocês devem estar se perguntando, como assim concluir a saga Carnitrix aqui no Minecraft? Bom, pra isso acontecer, eu vou ter que me transformar aqui no friagem E esse friagem não tem o poder de ficar invisível, hein, galera Então eu vou ter que me transformar em outro friagem, cara É, galera, não tem nenhum alien que me deixe invisível Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer algo, mano, muito rápido pra ninguém me ver Porque até agora ninguém sabe desse meu esconderijo secreto que é no Omnossauro E eu acho que ninguém tá me olhando, é, ninguém me viu Beleza, entra aqui e perfeito Aqui está a base do Crazy 1007 e todos os seus Omnitrix E descendo aqui pro segundo andar, galera, tem simplesmente Todos os Carnitrix que eu tenho até agora Que no caso é o Carnitrix clássico O que resultou na perca do meu braço Tem aqui o Super Carnitrix Que é o Carnitrix com os aliens supremos, bem poderoso Tem o Carnitrix mais o Shaquetrix E agora tem o Carnitrix definitivo Porém, tá faltando um lugar ainda, galera Sim, ainda tem um novo Carnitrix E o mais poderoso pra eu tá fazendo no vídeo de hoje Porém, antes eu tenho outros assuntos em pendências Pra tá colocando em ação Antes de tudo eu vou pegar aqui algum Omnitrix Que me dê algum alien que fique visível Tipo, o do herói mesmo Porque eu posso vir aqui e me transformar no friagem E agora eu fico invisível Aí ninguém vê eu saindo do esconderijo E agora que ninguém viu o Crazy 1007 saindo do seu esconderijo Eu posso seguir minha jornada Que no caso é colocar o jornal de hoje Mas eu vou colocar ele com a pessoa que comprou o jornal Porque pra quem não sabe Eu sou dono de um jornal onde eu coloco todas as notícias Que acontece no nosso servidor de Ben 10 E eu vou receber simplesmente 5 mil reais pelo jornal de hoje Então eu já vou até chamar a pessoa mais rica aqui do servidor Que é o dono da loja, né? É óbvio que não seria outra pessoa, né? Vamos então falar aqui com o dono da loja Opa! Tava procurando você E aí, mano? Tá daqui não Tá daqui não Beleza, beleza Ô, vou te dar uma dica, cara Por que você não coloca uma campainha na porta Pra quando as pessoas forem te chamar tocar a campainha? Pô, é uma boa ideia, hein? É, eu gostei, eu gostei Então, ô Hebert Pelo que tudo indica O leilão do carro do Kevin é amanhã mesmo? É, amanhã, véi Só falta arrumar aqui algumas pinturas Mas de resto tá tudo bem, véi Uh, então Porque tem algo que eu quero te mostrar, mano O quê? É o melhor jornal que eu já fiz na minha vida, cara Nossa, não Tem que ir lá ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mano Não, se tiver o rato Você tá ligado que eu não vou te pagar, né? Não, não tem o rato, mano É sério Dessa vez eu não coloquei o rato Mas, ó Toma aqui O jornal de hoje, meu mano Caraca Não, esse ficou 10 Esse ficou 10 Esse ficou, né? O parceiro do rato Mano, é porque O bato Mano, não, bate não, bate não Eu recebi pra colocar isso daí também, véi Você sabe quem me pagou, né? O Rajinx, né? Quem mais seria? Não, não foi o Rajinx que você me pagou Foi o próprio rato Não, mano Ele não é meu parceiro, não Mano, ele falou que era, mano Ele me pagou 500 reais a mais só pra colocar isso Eu acho que você tá me trolando, Cris Não tô, mano Por que você acha que eu faria isso, véi? Mano, é um jornal valendo 5 mil reais Não tem o porquê eu trolar, véi Você é safado, Cris Você tem o chão de safado Você é o cara mais esteronatário que eu conheço, mano Nossa, mano Se eu não fosse family friend Não, mas você sabe, né? Ó, tá da hora o jornal, mano Não, ficou bonito, ficou bonito Tirando a parte desse Você podia bem fazer um xizinho aqui nesse Arditch No dia amanhã eu coloco xizinho no Arditch Beleza Mas, viu o pagamento? Tá, vou tirar ele aqui da carteira agora, véi Ô, pior que eu guardei uma grana esses dias, véi Você podia ter avisado antes que eu sair já, hein? Ô, mano, me perdoe, cara Porque, bom, eu queria entregar a tempo, né? É, não faz sentido, faz sentido Mas, mano, eu já tô quase tirando tudo aqui Calma aí Beleza Mas então, mano, crazy, né? Eu tenho uma dúvida aqui com você Por quê? Ó, eu tô aqui com os 5 mil aqui na mão Mas você já falou com os vilão lá? Entregou o cartaz lá também? Cara, eu ainda não entrei o cartaz, mano Eu tava esperando o pagamento Ah, vamos fazer o seguinte, então Eu vou te pagar metade Depois que você fazer isso aí, eu te pago o resto É sério, mano? Mas já deixa separado Eu faço isso ainda hoje Já tá, aqui na minha mão já, os outros 2.500 Demorou, então Então é muito bom fechar negócio contigo, meu parceiro Beleza, e assim que você terminar, eu te pago o restinho Demorou Eu só vou fazer um Omnitrix mais forte, né? Até porque eu vou entrar na base dos vilões pra anunciar E eu tenho que ter algo pra me defender, né? É, verdade, verdade Mas pode ir lá, então tá fácil Então demorou É nóis, Everton Bom, galera, vocês já estão cansados de saber Mas no nosso servidor de Ben 10 Tem o time dos heróis e o time dos vilões E é óbvio que esses times vivem em constante guerra E pra concluir esse meu serviço Eu tenho que também colocar o jornal lá na casa dos vilões E é por esse motivo que eu vou fazer esse Omnitrix aqui Estamos falando do Bill Carnitrix Que se faz com dois Omnitrix normal e um Carnitrix Pra vocês verem o nível de dificuldade de eu fazer esse relógio Porém vai ser um relógio que eu tenho certeza Que eu vou conseguir me defender de qualquer ameaça e perigo Oxi, oxi Calma aí, tão me roubando aqui, mano Tô me roubando aqui, mano Oxi Tão me roubando aqui, fi Mano Olha isso Tão me roubando aqui, mano Calma aí, eu tô seguindo o rastro Tão me roubando aqui, véi Os caras me roubaram, maluco Que isso? Os caras me roubaram, mano Caraca, na cara dura, mano Certeza que é coisa de vilão, véi Certeza, certeza, véi Pô, galera Eu sei que é um pouco errado eu fazer isso Que é uma quebra de regra Mas, por favor Assista o vídeo de tantos participantes E descubram quem me roubou É sério Eu vou me vingar Eu vou me vingar Certeza que me roubaram Se bem que aqui nos meus baús não tem nada pra eles roubar, né Só tipo Aqui tem miné... É, eles roubaram minhas esmeraldas Eles roubaram minhas esmeraldas Nesse baú aqui tinha minério, mano Mas beleza, vai Vamos começar aqui a fazer as coisas Eu só tenho que ver se o Omnitrix Que é deles É esse daqui Ou é esse Mas eu acho que pra fazer o Biocarnitrix, galera É o clarinho mesmo, mano Deixa eu ver aqui Biocarnitrix E... Não é o clarinho É o Omnitrix Nossa Que dificuldade, galera Que dificuldade vai ser pra fazer esse relógio, mano Então, bom Mãos na massa Pra fazer esse relógio aqui Eu tô até com medo de colocar minha bolsa Vou pegar bem rapidão aqui As redstone aqui da minha bolsa Pegar tudo rapidão aqui Porque pra fazer esse relógio Eu vou precisar aqui dos minérios que estão na minha bolsa Eu vou fazer aqui um Omnitrix normal Agora eu faço o recalibrado E do recalibrado ele vira o definitivo Pronto, eu tenho um definitivo aqui Agora eu vou ter que fazer outro Omnitrix normal Mais um calibrado E mais um definitivo E por último Eu vou fazer mais um Omnitrix normal E agora eu quero ver o que eu preciso Pra tá fazendo o Carnitrix, galera No caso, eu preciso de redstone E estrela do Nether Redstone não, né, galera É obsidia Meu Deus do céu, me perdoe Talvez as obsidias eu já tenha aqui É, eu não tenho nem obsidia Eu vou precisar de ajuda Eu vou precisar de ajuda Do dono da loja, mano Eu vou fazer um draminha pra ele Eu vou ver se ele me ajuda Ô, 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 Herbert Eu preciso da sua ajuda, mano Ai, que susto, véi Ai, meu Deus Mano, eu acabei de ser roubado Como assim, véi? Alguém entrou na minha casa invisível E roubou minhas coisas, mano Que coisa que roubaram? Mano, roubaram meus minérios E é por isso que eu vou pedir Pra você fazer aquela ajuda amiga, né Ah, é Fala que é que o outro você precisa Ô, me dá uma estrela do Nether, mano Roubaram a que eu tinha, véi Ô, viado Eu só tenho uma Que tava no estoque da loja Eu peguei pra me usar Então, é que falta só Ou pelo menos as cabeças de esqueleto Duas, só pra eu Tá ligado, hein Não, eu te arrumo os negócios do item É, é só pra eu entregar lá pros vilões, mano Eu tava indo agora Só que eu preciso de uma estrela do Nether pra ir lá Você precisa de três cabeças ou de duas? Duas, duas só Duas? E areia, você tem? Tenho, tenho Mas eu também vou pedir outra ajuda pra você Ah É pra pegar as obsidias Tipo, eu entro no portal Quebro lá com arma tu E você entra Onde você precisa? Eu preciso de sete, mano Sete? Aham Eu acho que vai dar Tá aqui, ó Tá na mão Ô, mano Muito obrigado, mano Herbert Eu vou conseguir fazer o relógio E entregar lá pros vilões Agora sem encomenda Ô, demorou então, velho Aí fica dois mil, tá? Não, tá bom, tá bom Tá justo, tá justo Valeu Eu fiz descontinho Fiz descontinho de amizade É, nóis Dois mil? Eu não vou pagar é nada Ele que vai me pagar esse pilantra Mas beleza Vamos entrar aqui pra lutar Contra o famoso Wither Mas eu quero lutar usando o poder do meu outro Carnitrix Ah, eu guardei outro Carnitrix, galera Senão eu ia usar até ele Mas então eu vou continuar usando aqui esse relógio Supremo E eu vou escolher um Alien que voe Tipo o Fiagem Suprema mesmo Mas acho que eu consigo derrotar o Wither bem rápido com o Fiagem Supremo Que ele voa Bom, agora que eu já tô aqui com a espada E também com as cabeças de esqueleto Eu vou aproveitar e vou lutar contra o Wither aqui mesmo Uma Boa Ainda consegui aqui, ó Uma pérola do Andy, cara Coisa boa Eu sempre enfrento o Wither aqui Tanto que os bichos já estão até aqui me atacando, mano Um negócio de Wither, velho Meu Deus do céu Mas vamos pegar aqui as coisas pra invocar o Wither Eu só derrotar aqui antes Boa, derrotei Vamos arrumar aqui tudo certinho pra invocar o Wither Eu só derrotar esses bichos aqui chatos Que ficam me atacando Vou dizer, eles é de fogo, né Eu também não vou conseguir derrotar eles com fogo, velho Toma Mano, é impressionante de dropar a pérola do Andy Eu acho que é impressão minha, galera Derrotei outro, derrotei outro É, eles não dropam a pérola do Andy Mas já vou aproveitar Mano, tem um miserável que tá me dando flechada, velho Tá, eu não tô vendo essas flechas Mas eu vou aproveitar e invoquei o Wither, mano Invoquei o Wither Que agora vai ser problema de todo mundo, velho Vai, Wither Ah, explodiu Boa Agora é só derrotar ele E torcer pra não cair na lava A estrela Vai, 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 vai Tá, ah, aqui, Wither Aqui você cavou sua cova, Wither Você quer ficar aqui com o Alien Supremo Já era, maluco Você quer ficar aqui com o Alien Supremo Já era, meu filho Vou derrotar aqui o Wither Na tranquilidade e facilidade Vamos lá Só mais um tapa Perfeito Wither derrotado Ele vai explodir Vamos derrotar aqui esses bichos aqui também Mas eu só quero pegar Opa, tem que tomar cuidado Pra essa explosão não me afetar também, né Aí, ele explodiu Dropou aqui a estrela Já vi até a estrela caindo Boa, já vi até pro inventário Uma coisa boa Agora é só eu voltar aqui pra minha casa E prontinho, rapaziada Carne, tricks, pronto Agora, a única coisa que me resta São os olhos do Enderman Eu vou pegar aqui o Omnitrix definitivo Que, se eu não me engano Eu tenho quatro páginas liberadas E nessas quatro páginas Com certeza vai ter o Alien que eu preciso Tem, olha aqui, ó Certinho Eu tenho esse Omnitrix até Na real, tem até essa página aqui Eu tenho cinco páginas liberadas desse Omnitrix Mas o Alien que eu quero, galera É esse daqui, ó O Contratempo Porque usando o Contratempo Eu posso deixar de noite E agora que tá de noite, galera Eu só vou ficar procurando o Enderman mesmo, tá ligado? Procurando o Enderman Ou até mesmo Um Mutante Enderman Mas aqui nessa vila Nessa ilhazinha aqui Sempre nascem alguns mobs, mano Alguns monstros Vamos ver se dessa vez Vai ter algum mob aqui Mas pelo visto Não tem nenhum, não Até porque tem uns guardiões aqui defendendo Na real, tem muito guardião aqui defendendo Acho que é por isso que tá parando de vir monstro pra cá É, galera Então agora A minha jornada pra buscar o Enderman Vai ficar um pouco mais difícil, né? Porque aqui onde nasceu o monstro Tá cheio de protetor da floresta Eu acho que eu só vou conseguir encontrar o Enderman Mais pra longe, cara Aí certeza que eu encontro alguns Enderman Nossa, que isso? Que isso? Ufa, é o Everett Que susto, cara Meu Deus do céu Esse cara quer me matar do coração, velho Meu Deus do céu, mano Quer me matar do coração, maluco? Uga, uga Nossa, que susto doido Ô, você viu algum Enderman por aí, mano? Ô, não, mano Você viu algum Mutante por aí? Cara, Mutante tem aquela ilhazinha dali Que sempre nasce Mutante Só que tá com muito Protetor da floresta Mas ali sempre nascem os Mutantes Se você ficar por ali, eu acho que vai nascer Ah, eu vou dar uma olhada lá então Valeu Demorou, valeu É, galera, esse mundo tá cada vez mais louco Mas mais louco que isso É que eu encontrei o primeiro Enderman, galera E eu já vou tentar derrotar ele Pra ver se ele dropa o olho Porque tem uma chance dele dropar sempre a Enderpearl E eu preciso pegar bastante Enderpearl? Ah, não dropou, cara? Que tristeza, mano Quando eu preciso de Enderman, não dropa nenhuma Enderpearl, mano Que isso? E olha que tá de noite, cara E eu corri tanto que eu me aproximei ali da base dos vilões Eu tenho que começar a ficar mais atento Porque talvez possa dar ruim pra mim, galera Ficar andando aqui pela base dos vilões aqui perto Eu tô correndo procurando um Enderman E talvez isso daqui pode ser complicado E galera, eu acho Certeza, certeza Ali é simplesmente um Mutante Enderman É o Mutante mais forte do nosso Modpack Porém, é o que mais dropa Enderpearl e sumiu Não tá ali Cara, pra lutar contra ele eu vou ter que virar um Alien forte Eu acho que eu vou de Hernomossauro Supremo, hein Eu acho, galera, que eu vou de Hernomossauro Supremo Pronto, me transformei aqui no Hernomossauro Supremo Já vamos... Nossa, ele já tá vindo pra ataque, né? Já vamos pra ataque aqui contra esse Enderman, galera Esse Enderman aqui é muito forte, mano Olha isso Esse Mutante aqui é bem embaçado Mas ele dropa muito, muito, muito Enderpearl, cara Ai, caraca Olha o tanto de Enderman aqui Eu tô enxergando nada Vamos, vamos tentar derrotar ele Ai, eu acho que... Nossa, eu acho que eu vou derrotar Eu acho que eu vou derrotar Ele vai explodir Ele vai explodir Bom, explodiu E se liga no tanto de Enderpearl que eu consegui Mais de um pack, galera Mais de um pack de Enderpearl Só derrotando esse Enderman Agora é a hora de voltar pra casa E agora eu fiz o Bill Carnitrix Agora, cara, tô muito ansioso pra testar ele Só vou guardar aqui na minha mochila Alguns Omnitrix que eu não vou usar Aqui no caso é o Jack Tricks O relógio do herói E até mesmo... Bom, não tem mais nada pra guardar Agora eu posso estar equipando Esse Omnitrix aqui Que que isso, hein? Olha, show de bola Mas infelizmente Eu ainda não consigo usar esse Omnitrix Até porque eu tenho zero de XP, rapaziada E no nosso Enderman 10 Cada XP do Minecraft é um anime Então, pra usar esse relógio Eu preciso ir atrás de XP Cara, pra pegar XP, mano É um assunto delicado Mas ao mesmo tempo fácil Que eu posso vir aqui no mar Como sempre E derrotar um Drowned Só que eu preciso ter a sorte De encontrar um Drowned Ah, eu sempre tenho sorte Pra encontrar um Drowned Eu sempre tenho, né? Eu não preciso disso Eu não preciso disso E prontinho Drowned derrotado Em um de XP Vamos ver qual alien Eu libero com esse um de XP, hein? E com um de XP Eu tô com bala de canhão Oxi, eu não conheço esse alien aqui não Deixa eu ver Arma de canhão Eu acho que é o Armatu É o Armatu com bala de canhão, mano Que da hora Será que eu quebro rápido? Não, não quebro rápido Oxi, eu perdi os poderes do Armatu, mano Primeiro alien é mó ruim, cara Que isso? Eu não gostei dessa fusão, não, rapaziada Primeiro alien é muito ruim, mano Ele é lento Tá, eu preciso então derrotar mais mobs Pra conseguir liberar outro alien, mano Porque eu realmente não gostaria desse alien aqui não, galera Uh, e naquele navio ali Eu posso estar encontrando alguns bichos, hein? Ó aquele naviozão ali, galera É, ou eu posso também derrotar esse zumbi aqui Ele pode me dar dois XP Vamos ver Toma Ó, dois tapas na mão É o suficiente pra derrotar o zumbi Então ele é fortinho, ele é fortinho Será que eu peguei dois XP? Não peguei dois XP É, galera, que azar Bom, vou desequipar ele aqui Vou me transformar numa raia jata desse Omnitrix E vou investigar aquele barco Nossa, rapaziada Calma aí Nesse barco aqui tem logo um mutante Drawned, mano Será que eu consigo trocar de Omnitrix rapidão, mano? Ai Eu quero trocar de Omnitrix Eu quero trocar de Omnitrix Beleza, aqui em cima eu acho que ele não me acerta Boa Troco de Omnitrix Porque eu tenho que derrotar ele usando esse daqui Beleza, vamos pular lá Nossa Que isso? Tá cheio de buraco Cadê ele? Oxi Ele foi embora Não, ele tá aqui embaixo Nossa Eu tô lutando na água contra o Drawned Beleza, derrubei ele uma vez Caraca, que loucura, cara Olha isso Ele quebrou o barco inteiro, mano Nossa, logo devia ter pessoas aqui nesse barco, velho Tá, levantou Já vai levantar apanhando, meu rei Putz, pior que uma briga a longa distância com ele Não seria nada inteligente Vamos lá, vamos lá Opa, por conta desse negócio aí que ele acerta de longe Beleza, derrubei ele mais uma vez Vai, sobe pra pegar um ar Sobe pra pegar um ar Sobe pra pegar um ar Beleza, tô pegando aqui um ar Agora eu posso acertar ele daqui? Beleza, já vai vir acertando, mano Já vai cair aqui Toma, toma Vamos lá Caraca, moleque Ufa, derrotei Cadê o XP? 10 de XP 14 de XP Nossa, ganhei muito XP, galera Ainda mais com esses Drawned aqui Eu vou derrotar todos eles Só pra ganhar mais ainda, mano Quanto mais XP aqui é melhor Ó, 15 Já consegui 15 E vou derrotar esse daqui pra conseguir 16, talvez Mas eu acho que é bem difícil conseguir 16 Mas derrotado e, né Não ganhei 16, não Mas que isso, galera Lutei de, tipo, num mar aqui contra um Drawned, cara Que maluquice, mano Bom, pelo menos agora eu tenho muito XP E com esses 15 de XP Eu tenho aqui o Blox Gosma Meu Deus, que bicho feio, cara Eu também o Eco Chocante A Fiasmat A Fiasmat que é triste, né? Macaco Fantasma Ô, esse daqui eu curti, hein? Esse daqui é muito louco Bullfrag Que é muito feio Blox Back Que é o Blox com Feedback NRGXLR8 Também é bem da hora E eu tenho os dois últimos Que é o Atômico X Ô, louco, mano Ó o Atômico X, cara E por último Quaternomossauro Eu acho que é o monstro mais forte desse Omnitrix Que isso? Que isso? Omnitrix Show de bola, moleque Tá, eu acho que eu tô pronto Pra encontrar com os vilões Beleza Eu tô chegando aqui próximo da base dos vilões Eu vou até aqui me destransformar Tá, e pelo que eu tô vendo Eu acho que não tem ninguém na base deles, galera Porque, ó Eu tô olhando aqui, mano Ali tem Oxi, Vilgax, Linus e Fuyuki Mano, eles não tão fazendo nada Então eu vou fazer o que eu quiser na base deles Eles não tão fazendo nada Calma aí, calma aí Eu vim em paz Calma, calma, calma Não, não, não Já pode Já pode Fala que você quer logo, mano Senão eu vou matar você, velho Mano, você tá me ameaçando demais pra um vilão, cara Calma aí Ó, antes de tudo Mano, eu vou dar um presente aqui pra vocês Beleza Ó, antes de tudo Pronto, agora a gente pode conversar Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui na casa do novo, irmão Eu expulgi a sua casa? Não, não pegou em nada, desculpa Não, tá vendo esse tridente que você me deu de presente? Cadê a lava? Tô, tô, tô Se marra o horário aí Não, pode jogar na lava É que, tipo assim, antes de tudo Eu vim aqui porque o O Ardity dos Youtubers Pediu pra eu vir aqui, cara O Ardity dos Youtubers? É, calma aí Ó, um minuto Vocês me dão um minuto aqui Só pra eu fazer aqui um craft Ah, vai logo, mano Ó, beleza Craftei aqui, ó Ó, eu só vou colocar aqui um recado E pra quem não sabe agora Eu sou o dono do maior jornal E o único do servidor E eu fui pago pra fazer isso daqui, ó Ih, eu coloquei até errado, mano Ó, eu fui pago pra colocar isso daqui aqui, ó Irmão, tá o contrário Calma aí, calma aí Então deixa eu resolver isso daqui Vem pra cá, vem pra cá Pronto, agora tá certo É isso daqui, ó É isso daqui que eu vim anunciar, galera Pra mim ainda é tudo o contrário É isso do jornal Você não sabe arrumar jornal, jornalheiro Você que tá vendo errado Você não tá vendo certinho aí, português? Aham Vocês viram, né? Ó, a vila dos... Vou até me destransformar aqui A vila dos youtubers vai ser aberta Por um dia Por conta desse leilão Porém, porém Então, todavia Todos os totens vão estar ativos Então, caso vocês queiram fazer alguma maldade Já sabe, né? Vocês vão parar na cadeia, mano É, e se eu fosse fosse Eu saia daqui logo, tá bom? Mano, eu só vim Eu sou um jornalista Não, é que senão Você vai se ver com o nosso amiguinho ali, ó Poxa, o Vilgax? Mano, e aí, Vilgax? Olha esse alien aqui, Vilgax Quer vir mesmo? Eu não gosto desse mano aí Eu também tenho esse alien, sabia? Mano, eu vou embora Eu não quero brinca com vocês não, vilões Pô, mas agora eu quero voltar pra minha casa, mano Porque eu quero estar testando a força desse alien aqui, véi Eu quero estar testando a força, mano Que alien bizarro, véi Que alien bizarro, mano Eu tive uma ideia Eu posso estar lutando contra dois mutantes diferentes Testando dois aliens Que no caso é esse 4-Nomossauro E também o Atômico X Eu quero testar a força dos dois, mano Eu quero testar a força dos dois Pelo que eu vi, esse Atômico X Ele é mais fraco Do que o Dubio Minitrix normal Até porque ele não voa Mas ele é um Atômico X forte Mano, eu vou em busca então De encontrar a mutante Eu já até sei onde eu posso estar encontrando um Agora que tá de dia, galera Oxi Cada coisa esquisita aqui, mano Bom, vamos ver agora se dessa vez Aqui nessa ilhazinha tem mutante Mas tem esqueleto aqui Oxi, tem mutante Ufa, tem mutante, galera Eu quero ver a força do Atômico X, ó Vamos lá Um tapa Dois tapas Três tapas, ó É três tapas o suficiente pra derrubar ele Levanta aí, mutante Quero te derrotar, cara Vai, se regenera aí pra apanhar mais, véi Tá regenerando Tá, agora ele vai ficar mais existente, ó Vamos lá, então Um tapa Dois tapas Três tapas eu derroto O mutante esqueleto É, galera Eu não tenho o que fazer Porque é simplesmente o Atômico X E eu ganho Quarenta notas de Sendol, cara Que que é isso, mano Que que é isso É absurdo Bom, agora eu quero ver se eu encontro outro mutante Por aí pelo mapa mesmo Pra tá enfrentando O Quaternomossauro, véi Eu realmente gostei muito Do Quaternomossauro Acho que é o meu alien favorito Aqui desse Omnitrix, galera Ficou bem da hora mesmo Deixa eu só guardar aqui Meu dinheiro na carteira Agora eu vou me transformar aqui no Arraia Jato E eu vou sair procurando outro mutante pelo mundo, galera Como Arraia Jato é muito rápido Talvez eu possa encontrar até algo melhor do que um mutante, mano Vindo aqui no deserto Eu posso encontrar o Plague, né Que dropa essa espada aqui Plague Sword E essa Plague Sword Ela é a espada mais forte Que tem aqui no mod, galera Então talvez seja bem útil Encontrar um Plague Que fica aqui no deserto Mas que nem, ó Esse Plague aqui, ó Já era Foi derrotado Eu mesmo que derrotei ele Então eu tenho que andar pelo deserto Pra ver se eu consigo encontrar Outro lugar onde o Plague fica, né, mano Olha, tem umas coisas bem cabulosas Aqui no deserto, galera Essa parte aqui eu não tinha explorado ainda, não Acho que vai ser legal explorar, então Oxi, oxi Logo dois mutantes aqui, galera Que isso É um prêmio pra mim, cara Opa Dois mutantesinho Calma aí Deixa eu trocar de Omnitrix Equipo aqui o Biocarnitrix Me transformo no Ernomossauro Quatro braços No quatro Ernomossauro E posso lutar contra dois mutantes, cara Quero ver a força, hein Ó, vamos lá Um tapa Vamos ver se vai ser dois tapas Ai, e vamos Dois tapas derruba Dois tapas derruba, hein Eu acho que ele é mais forte, galera Eu acho que ele é mais forte, ó Um tapa Dois tapas É, dois tapas derruba Um, dois, três É, agora ele tá com mais resistência, né Porque ele tá invocando muito mob aqui, mano Mas beleza, vamos lá Caraca Toma Derrubei mais uma vez Vou derrotar esses bichos aqui em volta Toma, toma Um, dois, três Ah, ele tá bem resistente agora Calma aí Beleza Mano, eu vou derrotar só um com esse alien E eu vou querer trocar de alien, galera Eu vou querer trocar de alien, mano Vai, 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 vai Derrota esse, beleza Derrotei Caraca, mano Esse alien é muito Além de ser muito bizarro Ele é muito forte, mano Eu quero derrotar aquele ali com o outro, mano Eu quero derrotar aquele ali com o outro Eu quero realmente testar a força do Biocarnitrix, cara Eu vou de NRG XL8 Oxi Outro mutante Tá tendo invasão de mutante Ô, coisa boa Nossa, um só Um só Um só Que isso, maluco Descobri um alien muito poderoso Ó, vamos lá Ele vai levantar Ele fica assim um pouco Com a resistência infinita Mas assim que ele parar de brilhar aqui Vai voltar ao normal Caraca, será que é um só? Nossa, é um só Moleque, eu descobri um alien muito forte Eu descobri um alien muito forte Mentira Eu quero ver se no outro vai ser um só também Caraca, maluco Maluco Vamos ver Toma Não, nesse não é um só, não Nesse é dois Três Ah, eu acho que esse é mais forte, hein, galera Eu acho que esse é mais forte, hein Se liga Esse foi um monte de tapa Pra eu conseguir derrotar, mano Esse foi muitos tapa Deixa eu ver se o 4ernomossauro ali vai ser um tapa Pega aqui minha espada Cara, eu quero ver se vai ser só um tapa, mano Vamos lá Toma Não, não é um tapa Cara, mano Eu acho que eu descobri um alien mais poderoso Do que o 4ernomossauro E do que o Atômico X, mano Simplesmente o NRG-XLR8 É muito forte, galera Muito absurdo, cara Que isso, moleque Caraca Por essa eu não esperava, hein Bom, rapaziada Mas agora chegou o momento Que todos vocês gostam muito Sim, estamos falando Do nosso cantinho dos inscritos O primeiro inscrito Que vai aparecer No nosso cantinho dos inscritos É o Ethan Que fez esse desenho Muito lindo Do Crazy 1007 Com o Omnitrix Na sua mão Muito obrigado, Ethan Gostei muito do seu desenho Temos também O desenho do Guilherme Que fez o Crazy 1007 Se transformando No Alien X E esse desenho Ficou simplesmente Incrível E também teremos O desenho do Davi Que fez o Crazy Com o seu Omnitrix Falando que tá na hora Do herói Bom, ainda bem que você sabe Porque sempre tá na hora Do herói E no nosso cantinho dos inscritos Também teremos O Star Gacha E o God Smurf Que são membros Aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer No cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito fácil Até porque tem duas formas De vocês aparecerem No cantinho dos inscritos A primeira delas É ser no membro Aqui do canal Membro do canal Aparece em todos Os cantinhos dos inscritos Com placa única E colorida Além de vários outros benefícios Como grupo exclusivo No Discord Acesse antecipado De vídeos E spoilers sobre séries E também recebe em primeira mão O modpack E os addons packs E as addons mods Tudo que eu jogo E o modo membro Tá no primeiro link Aqui na descrição E a segunda forma É ainda mais fácil Basta você me seguir No meu Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento E mandar o seu desenho Por favor Mande o desenho E o nome primeiro E depois vocês conversam comigo Que assim fica mais fácil De eu ver Quem tá mandando o desenho Ou não É muito mais fácil pra mim E não esquece de seguir Quero agradecer a todos os inscritos Que aparecem no cantinho dos inscritos Até agora Deus abençoe a vida de vocês Agora vamos pra palavrinha de hoje Efésios 1.4-5 Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo Para sermos santos E irresponsáveis em sua presença E em amor Nos predestinou Para sermos adotados Como seus filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito Da sua vontade Bom Agora vamos seguir com o vídeo E bom galera Eu posso falar Que praticamente A nossa jornada do Carnetrix Está concluída Até porque eu tenho aqui Esse mega Bio Carnetrix Eu quero que vocês comentem Qual foi o alien favorito de vocês O meu com certeza Foi o 4 Nomossauro Mas eu também gostei muito Do NRG Com XLR8 Mas voltando ao assunto A nossa jornada do Carnetrix Foi encerrada hoje Porque agora A gente concluiu Os 5 Carnetrix O Carnetrix Prototipo O Super Carnetrix O Chacketrix Com Carnetrix O Carnetrix Definitivo E o Bio Carnetrix E bom Até não chegar Carnetrix novo Eu posso falar Que está 100% Completo